Cara, é uma geração tão mimimi, cara, que eu já, eu cheguei pro Israel e falei, ó cara, eu acho que a gente tinha que mudar como a gente vai graduar, vamos fazer um bootcamp com o cara, 10 dias, cara, num bootcamp, nós apavorando, o cara tem que saber, primeiro, socorros, o cara tem que, vamos apavorar os caras, eu falei, não cara, mas aí nós vamos perder todos os alunos, os alunos não vem mais, o cara não vai querer ser faixa preta, eu falei, mas cara, como que você vai fazer? Você vai querer ter uma faixa preta dentro da academia, dando aula, o cara não sabe nada de preparação física, o cara não sabe nada de primeiros socorros, o cara não sabe nada de nada, tipo, meu, pra mim pegar minha faixa preta com o Noguchi, cara, eu tive que fazer curso de primeiros socorros, curso disso, curso daquilo, fazer um relatório sobre a história do Muay Thai, não sei o que, eu falei, cara, só pra pegar uma faixa preta, e agora hoje em dia, você vai fazer um negócio assim, o cara, acho que eu não quero lutar, que eu senti que o dia não tá bom hoje, as estrelas não estavam alinhadas, e eu senti no meu coração que eu não podia, eu machuquei minha unha, acho que hoje eu não, hoje eu não tomei meu suplemento, eu não posso treinar. Cara, é um negócio assim, é difícil, cara, mas é complicado, cara, tá na hora de eu comer, eu tenho que comer, senão eu vou catabolizar, sai daqui, entendeu? Tem umas paradas, cara, que é complicado, velho, essa geração nova. Eu passo um perreio com meus moleque lá, cara, não, 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 agora tá na hora de eu tomar meu suplemento, não sei o que, meu suplemento era um tangue, mano, entendeu? Aí com esses moleque novo aí, cara, os caras tudo cheios de frescura, ai, não, porque eu, as estrelas não, não, acho que eu não é bom eu lutar agora, eu senti no astral. Vai lá, o arrombado, vai lá, pô. Cara, nem isso você pode falar. Senão fica doído, fica triste. Não, cara, você... Não, por que que você está falando comigo assim, mestre? Eu estou sentindo, sentindo assim um aperto no meu... É umas paradas sinistras, você tem que ir, você entendeu? Pega uma gripe, os caras ficam de cama, velho. Aí mamãe levando sopinha, não sei o que, fala, ah, cara, para com isso. Cara, vai carregar tijolo, pedra, velho, para, vai virar massa, velho, para com essa palhaçada. Mas não tem jeito, cara, essa é geração nova, que velho não entende essas coisas, cara. O cara velho, ele quer que, porra, cara, você não consegue entender, cara, porque o cara não está fazendo a parada.